Olá, eu sou Murilo e vocês são bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, primeiramente, antes de começar o vídeo, só quero falar pra vocês não rir da minha introdução que tá aí no começo que eu fiz, mas não rir da introdução porque eu tô aprendendo a editar ainda só fiz por esse vídeo. Não é a intro nova nada, mas eu só fiz a toa, mano, porque eu tô aprendendo a editar, mano. Galera, eu no vídeo de hoje, mano, eu só quero falar pra vocês, velho, eu comprei o novo acessório pra motorizado. Como vocês puderam ver no título ali, comprei o novo acessório pra motorizado. Pra que eu não saiba, eu tenho a motorizada, não faz nem dois meses que tá passando aqui na tela pra vocês, eu tenho a motorizada, mano. Tipo, eu gosto muito dela, velho, eu gosto muito dela e eu comprei esse acessório porque eu tinha vendido minha pai aqui, sobre um dinheiro que eu comprei, mano. Meu pai, minha mãe me ajudou, daí eu comprei. Daí eu comprei terça-feira, não sei que dia que vai chegar, o dia que chegar eu vou gravar pra vocês, mano. Mas já fica esperto que logo, logo não vai tá desenrolando os graus, tá ligado? Daí, mano, esse acessório vai ajudar demais pra frear, porque é feito pra isso. Também porque eu ia colocar um ferro no lugar do pedal, mano. Daí acabou que eu não coloquei, eu vou colocar isso aí que eu achei mais da hora, não tem mais dinheiro, eu coloquei. Galera, esse vídeo foi um vídeo bem curtinho, só pra vocês saberem o que eu comprei, mandei. Quando chegar eu vou gravar pra vocês, então já deixa o like, se inscreve no canal. E quando chegar eu vou gravar pra vocês e valeu, tchau!